ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Ameaça de bomba deixa a Avenida São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, interditada por mais de 3 horas. No Cidade de Deus, funcionários são mantidos reféns durante assalto a uma cooperativa de transporte alternativo. Mais violência, polícia prende homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha de 6 anos. E pelo menos 7 homicídios são registrados aqui na capital no fim de semana. Nova paralisação dos rodoviários prejudica cerca de 70 mil pessoas. E ainda a gente mostra a rotina de alguns jogadores do Princesa do Solimões, que vive boa fase na Série D. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Mais uma ameaça de bomba em Manaus, dessa vez em uma área militar. E para desarmar o artefato foram mais de 3 horas de trabalho do Esquadrão Antibomba. O objeto suspeito estava dentro desta mochila e foi deixado na frente do prédio da Justiça Militar. A instituição pública fica entre duas áreas também militares. O primeiro batalhão de infantaria de selva e o centro de instrução de guerra na selva, o SIGS. O guarda do tribunal, ele suspeitou de um objeto que foi colocado esta manhã em frente ao tribunal. Ele acionou a polícia, os militares da 21ª SICOM atenderam a socorrência, eles chegaram ao local, isolaram e acionaram o grupamento Marte. O grupamento Marte, por sua vez, tomou todos os procedimentos para fazer a disrupção lá do material e manter a insegurança. O prédio da Justiça Militar foi evacuado. Alunos de uma academia próxima, onde a mochila foi deixada, também tiveram que sair do local. O cara, toda a roupa da Antibomba, pediu para evacuar a academia, trouxe a gente para cá para fora, acompanhou a gente para cá para a praça, trouxe a gente atrás dele, inclusive. E está aqui agora, cara. E tudo que é nosso está lá na academia. Só fez fechar o portão, porque está lá carro na garagem, moto, documento, tudo lá. Só fez sair mesmo, sem nada. E estamos aqui agora. As pessoas que estavam vindo de lá para cá, elas não podiam nem vir para cá, nem ir daqui e ir para lá. Teria que fazer uma trajetória por trás, por causa da ameaça que está tendo essa bomba e esse comentário. Já os militares do SIGS e do Primeiro BIS continuaram trabalhando. Nessa sessão de inteligência que havia um artefato, uma bolsa com suspeita de ser um explosivo na entrada do SIGS. Na verdade, não é na entrada do SIGS, está na frente da CJM, circunscrição da Justiça Militar. E como procedimento normal, a Polícia Militar bloqueia a área. E, por enquanto, é isso. Dentro do SIGS mesmo está tendo uma rotina normal. Destruções, tudo. O grupamento de manejo de artefatos e explosivos interditou a Avenida São Jorge às oito e meia da manhã. E só depois das dez horas, o robô foi até o objeto suspeito. Em seguida, um policial do Marte montou o equipamento onde a mochila estava. O objeto suspeito foi detonado às onze e quarenta e cinco da manhã. Foi o terceiro objeto suspeito encontrado em apenas três dias. E, no caso do de hoje, a operação durou mais de três horas até a detonação. Agora, falta o Marte explicar se realmente se tratava de um explosivo. Os vestígios foram recolhidos e estão sendo mandados para análise. Após isso, vai ser confirmado se era um artefato explosivo realmente ou não. Durante a operação, o trânsito na Avenida São Jorge foi desviado para ruas adjacentes. Sobre o caso de hoje, a SSP descartou a suspeita de artefato explosivo. Diz que se tratava de uma mochila com roupas dentro. Ou seja, se é uma brincadeira, tem dado muito prejuízo para a cidade. E hoje pela manhã, assaltantes fizeram reféns quatro funcionários de uma cooperativa de transporte alternativo. Durante a negociação com a polícia, os criminosos pediram à imprensa no local. O assalto foi no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O relato de quem ficou sob a mira de um revólver. Direto, armas, todo o tempo. Eu que pedia para a polícia não invadir, que tinha refém. Eu pedia, não, não invadir não, que tem refém aqui. Este outro funcionário tentou resistir, mas os suspeitos trancaram ele e outras cinco pessoas dentro deste banheiro. Me levaram e mandaram fechar a porta. Eu não vou fechar a porta, rapaz. Não vou fechar a porta. Os caras diziam, fecha, fecha, fecha a porta. Aí foi na hora que o cara entrou, meteu o revólver, eu queria agarrar na mão dele e prender o braço dele. Mas só que meus caras começaram a chorar, pedindo para eu fechar a porta. Foi que eu fechei a porta. Mas logo depois, eles conseguiram abrir a porta e todos saíram. A polícia foi acionada. A ROCAM foi quem negociou a liberação das outras pessoas. Os criminosos entraram na cooperativa por volta de oito horas da manhã. Eles mantiveram reféns os funcionários que estavam do lado de dentro do local. Mas depois de uma hora de negociação, eles libertaram as vítimas e decidiram se entregar à polícia. Eles desistiram a presença da imprensa, agradecer a imprensa que está aqui presente nos apoiando, como sempre. E também a equipe da ROCAM, o negociador, que teve bastante cuidado, obedecendo tudo aquilo que a doutrina manda que seja feito. E conseguimos isso. Conseguimos convencê-lo, manter eles calmos, para que não houvesse lesão nenhuma às pessoas que estavam sob o seu poder aí dentro do escritório da empresa. As quatro pessoas ficaram reféns dentro da sala e do escritório da cooperativa de alternativos. Os criminosos vasculharam tudo, quebraram uma mesa e agiram com violência. Deitaram nós no chão, deram pisão na cara do meu cobrador ali, chutaram ele, queriam dinheiro. A polícia conseguiu prender dois suspeitos, John Lennon e Tiago de Alencar. Eles foram levados para o 30º DIP. Com eles, a polícia prendeu uma arma, dinheiro e celulares. Pelo menos, outros dois assaltantes que participaram do crime conseguiram fugir. E a polícia apresentou hoje um casal acusado de roubar o carro de uma mulher no Japiim, Zona Sul de Manaus. Também foi apresentado um homem acusado de abusar sexualmente da sobrinha de seis anos. O homem tem 38 anos. Ele foi preso em flagrante depois que o IML constatou que a menina foi abusada. Foi o pai dela que denunciou a polícia. O IML constatou estar no laudo desse abuso sexual. Essa criança, após um trabalho da equipe de psicólogos e assistentes sociais da delegacia, um trabalho lúdico, ela apontou o tio como sendo o autor desse abuso sexual. Inclusive, na decorrência do trauma, ela ficou tão traumatizada que ela teve episódios de desmaio. Ainda segundo a delegada, a menina foi estuprada enquanto passava uma temporada de férias na casa do pai. Na quinta-feira, ela se queixou de dores e foi até o hospital. O tio da criança foi preso na casa onde morava, no bairro Alvorada. Depois, ele foi levado à cadeia pública, onde deve responder por estupro de vulnerável. O casal Ana Cláudia Mendonça Soares e Oséias Wendel da Silva Viana, os dois, de 22 anos, foram presos suspeitos de roubar, na sexta-feira, o carro de uma administradora de 51 anos em uma lanchonete no Japiim. Esse vídeo mostra a ação dos bandidos. Logo depois do roubo, eles abandonaram o carro em um terreno na Zona Leste de Manaus. Por volta de 5 horas da manhã, o Wendel com a Ana Cláudia foram lá resgatar o veículo. Foi o momento que foram abordados pela nossa equipe e presos em flagrante. Os suspeitos ainda levaram a polícia até a casa deles. Lá, duas motos roubadas e dois revólveres calibre .32 foram apreendidos. Outro homem foi apresentado na Delegacia Geral hoje. Foi Alessandro Barreto Braga, mais conhecido como Careca. A polícia chegou até ele por conta de denúncias anônimas. Foram 10 dias de investigações. Na casa onde o homem morava, foram encontrados 11 quilos de maconha tipo skunk. Essa droga, a informação que nós tínhamos é que ela estava sendo repassada aos poucos. Todo dia tirava-se um quilo, dois quilos. No local onde nós encontramos, tinham diversas malas. A droga foi encontrada em uma mala, mas tinham diversas malas daquela mesma espécie lá no local. O que dá a entender que tinha muito mais entorpecente que foi sendo distribuído no local. Ele negou o crime, mas a polícia acredita que Alessandro trabalha com outras duas pessoas. As investigações continuam. O suspeito foi levado à cadeia pública da capital. Não para por aí não. Nesse fim de semana, aqui na capital, pelo menos sete homicídios foram registrados. Em um deles, na Zona Norte, o corpo de um homem foi encontrado no porta-malas de um carro. O carro foi deixado pelos criminosos nesta rua. Os moradores só desconfiaram de alguma coisa porque o veículo passou cerca de cinco horas no local. Segundo informações de testemunhas, o carro foi abandonado aqui por volta das dez horas da manhã. Os moradores estranharam a situação. Um deles resolveu passar ao lado do veículo, viu o corpo e decidiu acionar a polícia. A vítima estava no porta-malas do carro e morreu com um tiro no peito. O homem não foi identificado, mas, segundo a polícia, tem entre 30 e 45 anos. E também neste fim de semana, Júlio Felipe foi executado com seis tiros por dois homens ainda não identificados no São José III, Zona Leste. Ele tinha sido preso há pouco mais de um mês, mas logo depois, liberado pela justiça, Júlio era da FDN e conhecido por executar rivais de outras facções. Ele cerrava os dedos das vítimas e depois as enterrava vivas. Outro crime registrado foi do técnico em refrigeração Evandro Santos da Silva, no Tancredo Neves. A vítima morreu com quatro tiros. Ele estava sentado na calçada quando foi surpreendido por dois homens que efetuaram os disparos. A vítima não tinha passagens pela polícia. Os casos são investigados. Em Santos, permissionários reclamam da saída da feira de artesanato da Avenida Eduardo Ribeiro e ainda a paralisação do transporte coletivo prejudica 70 mil pessoas aqui na capital. Os detalhes já já.